Assista agora Essência Cultural, um programa para todas as idades. Se amando choramos muito, odiando, jamais sorriremos. Caríssimos amigos telespectadores, é para você, naturalmente, você que nos dá essa alegria e a honra da sua audiência que nós estamos começando mais um programa Essência Cultural. Esse que foi criado para mostrar, para divulgar nossos talentos, nossos valores, os valores culturais da nossa terra e nossos convidados. Por isso, seja mais uma vez bem-vindo a esse nosso encontro, o encontro de poetas, trovadores, compositores, intérpretes, músicos, da dramaturgia, também da cultura literária. Por isso, se você é um desse, você é contador de caos, você é intérprete, você é cantador, é tocador, vem para cá, fica aqui com a gente. O programa Essência Cultural aqui é a casa é nossa e o Canal 15, você já sabe, é o canal da gente. Hoje nós estamos recebendo aí uma visita importante, é uma pessoa que hoje o que ele faz, nós podemos dizer que está quase que em extinção, porque ele é simplesmente um gaiteiro. Quando eu falo gaiteiro, muitas vezes a gente chama o acordeonista de gaiteiro, mas a gaite verdadeira é o que nós vamos trazer aqui agora, o senhor Hélio Monteiro Marques, araguarino de coração e de opção. Esse é original. Depois nós vamos bater um papo com o senhor Hélio, para você saber, você telespectador, com quem é que nós estamos falando, o mais autêntico araguarino. E nós vamos ouvir a primeira música e depois nós iremos fazer esse bate-papo, não é isso, Hélio? É isso. Vamos lá. Vamos lá. Hélio Monteiro Marques. Hélio Monteiro Marques, um araguarino de nascença. Ô Hélio, você pode falar bem perto do microfone, o Hélio nasceu em Araguari, em que época? Você me falou, me contou uma história, que o Hélio nasceu, não foi em Araguari, nasceu no Arraial do Brejo Alegre, não é isso? Isso. O Arraial do Brejo Alegre é o primeiro nome que Araguari teve. É pertinho aqui de Araguari, é 3 quilômetros, hoje, lá, nós vendemos aquilo lá, sabe? Então, lá hoje, eles jogam o lixão da cidade. Ali que começou o Arraial do Brejo Alegre. É ali que começou, então, tem lá o cemitério novo, né? Tem a cadeia, tudo arranchado ali naquele terreno. O Hélio nasceu em que ano, o Hélio? Em 1924. O Hélio, é, do dia 3 de setembro do ano de 1924, um homem com 80 e... Vamos dizer assim, 87, daqui 17 dias. 87 anos com esse pulmão, essa coisa bonita, né, que é a saúde, graças a Deus, tocando gaita ainda. Hélio, a gaita, a gaita, segundo consta a história da gaita, que hoje a gente tem muito... Olha, antigamente, todo barzinho, toda vendinha, toda banca que existia no mercado, encontrava vendedora de gaita. E a gaita foi, devido à dificuldade de tocar, foi desaparecendo. E hoje ainda é uma raridade, quando nós podemos falar assim, nós temos o privilégio de ter pessoas como o seu Hélio tocando gaita. Porque a gaita... É tanto que aqui em Araguari, a gente não encontra, devia encontrar uma gaita como essa. Já não encontra mais. Aqui não encontra. Então vamos saber um pouquinho... Já está crescendo, mas não tem certas coisas. Olha, vamos saber um pouquinho da história da gaita, para você, telespectador. Olha, a gaita, ou harmônica, como nós a conhecemos hoje, foi inventada na Alemanha no século XVIII. Contudo, o conceito de um instrumento com palhetas livres possa ser encontrado há milhares de anos na China e Sudeste da Ásia. Foi em Berlim, capital da Alemanha, em 1821, que Frederic Buschmann, aos 16 anos, inventou a aura. Era um instrumento antes da gaita, né? Para estudar a influência da corrente de ar no som. Sua invenção era, essencialmente, um conjunto de 15 diapasões, todas notas sopradas, conectadas a uma armação de metal. Alguns anos depois, um produtor de instrumentos em Boêmia, chamado Hidger, melhorou o design da desajeitada aura. Ele fez uma estrutura de 20 notas dentro de 10 ofícios, orifícios, né? Ou seja, 10 notas sopradas e 10 notas aspiradas. Estas mudanças, somado à estrutura do instrumento, foi verdadeiramente a primeira gaita, ou harmônica, como nós conhecemos hoje. Em 1827, um relogioeiro chamado Christian Messner começou a fazer harmônicas como uma linha opcional. Na pequena cidade de Trossing, de Messner, estava também produzindo harmônicas como um negócio opcional. Mas, nesta mesma cidade, um jovem relogioeiro de 24 anos, chamado Matias Rohner, resolveu produzir harmônicas como seu principal negócio. Produzindo, assim, 650 instrumentos no primeiro ano e que distinguia a marca Rohner, né? E hoje nós temos aqui o seu Hélio tocando com a gente, fazendo essa apresentação e mostrando para os jovens o que nós já tivemos de bom no passado e hoje ele aí confirmando isso. Seu Hélio, vamos trocar mais uma música. Mas, olha, antes dessa música que eu vou tocar, eu quero lembrar algumas pessoas que estão ligadas com a gente, né? E lembrar também o que comemora aqui no mês de agosto. Dia 22 de agosto, dia do folclore. Dia 22, dia do supervisor de educação. Dia 25, dia do soldado. O dia 25 ainda, dia do feirante. O dia 27, dia nacional do corretor de imóveis. Temos muitos, né? E o dia 27 ainda, dia do psicólogo. Eu quero, aproveitando, seu Hélio, essa apresentação sua, para mandar um abraço para a professora Mariângela de Sousa. Também o papai, o senhor Domingos, o pregoeiro, né? O popular Lamparina aí no bairro do Rosário. O senhor Domingos, o professor Mariângela, nosso carinho, tá bom? O Marciano, a esposa Natália e a filha Daniela, o Luciano, a Ana Paula Caetano e o Gerro, o Wilson Caetano. O Sérgio, a esposa Lúcia e os netos Gustavo, a Laura Letícia, a Wanda e o Paulo do Frango Brotão. E o apresentador Flávio Pires, né? Nosso carinho, grande Flávio Pires. Também a senhora Eleusa e o senhor Mauri Rodrigues, nosso companheiro, nosso carinho todo especial. Também a Laureana, Laureana e o noivo Rodrigo, a Daniela e o Cliff, a Jaciara, o Adalberto, a Vilma Caetano, o Pedro Caetano e a Luciene. Nosso carinho para todos vocês. Olha, vamos aproveitar esses abraços para mandar mais uma música para esse pessoal. Quarto Centenário, vamos matar a saudade do grande Mário Zan com o Quarto Centenário, né? Mário Zan com o Quarto Centenário, né? Mário Zan com o Quarto Centenário, né? Mas eu quero lembrar, olha, se você quiser fazer a sua festa aparecer, olha, Arle Estúdio, áudio, vídeo, locação, você pode contratar o Arle que ele está prontinho. Tem todo o material para a sua festa, tá? Contatos 3242-2467, ainda 8851-8777. Mas você tem no rodapé aí o nosso e-mail também, tá? Mas se você quiser saber, olha, fica ali na Avenida Berchó de Godói, número 476. Ligou, contratou. A gente tem vários produtos que a gente trabalha na área do estúdio lá e é só ligar que nós estamos atendendo aí. Tá prontinho. Tá prontinho, só ligar que nós estamos atendendo a comunidade. Paulo, tipo, você faz festas? Nós trabalhamos com locação de som, produção musical, filmagem. Nós estamos agora entrando numa parte diferente aí, que é a parte de venda de shows, de eventos também fora da cidade. A gente vende shows de duplas sertanejas, na área de produção cultural. Se vendeu show, pode me chamar que eu vou lá para também participar, falou? Tá aí. Mas, olha, nós vamos mandando mais um alô. Deixa eu segurar esse... Mas eu quero mandar um abraço também, olha, pela internet, lá em Monte Carmelo, Minas Gerais, pessoal que está sempre ligando com a gente, né? Nosso muito obrigado aí pela participação, por entrar em contato com a gente, tá? Esse aí é que faz o nosso movimento. O Baltazar de Almeida, o Samuel, a Marina, a Geralda, o Elinho, a Rose e a Camilinha. A senhora Luciene, a doutora Luciene, né? Luciene de Fátima Nunes. A senhora Sebastiana Yamamoto. Também o Massaqui, o Massaqui e o Leonardo. Gente, eu quero lembrar, quando a gente estava falando de eventos, o Encontro dos Violeiros, que acontece na segunda sexta-feira do mês, lá no Parque de Exposição. Quem vai lá, quem vai estar montando o show lá, já é o Arly também, não é? É o Arly, toda segunda sexta-feira do mês. Então, a próxima deverá acontecer o dia 9 de setembro. Vamos prosseguindo aí, o doutor da gaita, o Hélio Monteiro. Adeus, muchachos. Adeus, muchachos, companheiro da minha vida. Adeus, muchachos, companheiro da minha vida. E aí, adeus, muchachos. Essa música foi muito rodada, né, Hélio? Essa música é um tango argentino, né? E foi muito rodada nos bons tempos e até hoje está aí, né? Ô, Hélio, mas nós estamos aí completando mais uma participação. Você, eu quero agradecer de coração por você ter aceitado aí o convite e ter participado, né, do programa, brilhantando mais uma vez aí o programa Essência Cultural. E eu que agradeço. E nós temos que agradecer muito. E vai ficar o convite aqui para você voltar mais vezes, quantas vezes quiser e puder vir aqui falar com a gente, para mostrar para o nosso telespectador. E, na verdade, eu gosto muito, viu? Aí. Então, essa foi a participação do Hélio, Hélio Monteiro Marques, né? O gaiteiro. A gente vê, a gente toca, a gente, né? Eu acho que é assim, a gente faz aquilo que a gente acha bom, que a gente gosta. Então, estou muito satisfeito até agora. Alegrando a si próprio e alegrando as pessoas também, né? E a todos os outros. Não sei se vocês estão gostando, né? Mas, pelo menos, né? Está aí. Tem umas músicas aqui. Então, olha, participação do Hélio Monteiro Marques. E nós vamos ir para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Vapte Vup, é um pé lá e outro cá. Vapte Vup, é um pé lá e outro cá.